É isso aí meu povo, nós estamos nas ruas de Iguape, saindo da cidade, agora a gente vai tentar sair da cidade de Iguape, vamos ver se a gente consegue, porque o negócio aqui está complicado, estamos em plena festa de Iguape, 5 e 20 da tarde, véspera do dia de festa, um sábado, então realmente aqui as coisas estão complicadas, tem que apertar, cuidar um pouquinho com os pedestres, e com os outros carros, espaço compartilhado, totalmente compartilhado, vamos esperar esse tiozinho que está saindo aqui, vou dar mais um espaço para ele aqui, e achar, ó, a fonte do Senhor Bom Jesus, a esquerda, nós vamos tentar virar a esquerda, talvez a gente até ver já que é a fonte, a porta parece que está aberta, não, não está, não é, não é, não é, bati bem, não, está muito estravado, passar entre as manilhas aqui, sem bater, e é isso aí, adeus, festa de Bom Jesus Iguape, carro de registro, talvez esteja indo embora, vamos seguir, são 270 km pela frente, olha lá, a tal da fonte do Senhor Bom Jesus, é para lá, é só ali, é só no carro, é só no carro, vamos tentar usar aí uma rafa, acho que não é sem sair daqui, isso aqui, não, ... ... Aqui tem até cavalo tentando atravessar, pedestre, cavalo. Vamos subir uma quadra aqui, daí a gente já sai um pouco mais da manvuca. Vou até sair na rua principal, ônibus de pontagem Minas Gerais, ônibus de pontagem Minas Minas Gerais, ônibus de pontagem 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 Minas Gerais. Esse é de Iguape, São Paulo e parece que tá perdido, aquela velocidade que tá andando. gasosina, gasosina, tá quanto de gasosina aí, vou me olhar o preço, acho que não aguento, tô com meio tanque, isso, agora nós saímos lá na rotatória, que nós entramos, daí nós temos duas opções, ir para Pariquerasul ou ir para Jukitiba, se pegar à esquerda, Pariquerasul, se pegar à direita, Jukitiba, na lombada sem aviso aqui, um super marcado, um postelão, e uma praça, e mais uma roupa da Praça do Japão, pelo jeito, tinha um monumento japonês, e nós nos deparamos agora, com a cavalada, cavalada, cavaleria, cavalaria, como que a gente chama? Cavalgada. Você deixou, só fica pensando, né? Olha aí a rotatória. São Paulo, siga para lá, Pariquerasul e Curitiba, siga reto. Só que bloquearam, a gente não pode ir para Curitiba, Pariquerasul, tem que ir para São Paulo. Ih, como que saem aqui mesmo? Bloquearam mesmo, tem que fazer um giro ali. Olha lá o morrão, lá que é o Miranda, que a gente foi. Agora, aqui, vou tentar por aqui. Se eu deixar ali. Aqui, olha a praça. Carambola. Carambola, meu. Olha, queimaram um carro aí. Gente, caramba. Que saco. Cuidado de um jeito. Muito bem. É isso aí, meu povo. Adeus, Iguape. Até a próxima. Estamos saindo da... Da região urbana, da zona urbana. Aqui é a recepção de romeiros, vans, ônibus, micro-ônibus e cavalos, pelo jeito. Cavalo, é o celular, pode? Pode? Cavalo, é o celular, pode? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.